Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar algo que vocês sempre me perguntam que é como eu cuido desse meu cabelo aqui que tá ficando enorme. Eu não corto ele desde agosto do ano passado, a gente já tá em fevereiro. E não tem muito mistério, mas eu quero compartilhar com vocês como anda a minha rotina de cuidados com ele. Então antes de ir pro vídeo já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho aí pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo o que rola na minha rotina. Como vocês podem perceber, o meu cabelo tá meio úmido ainda, eu lavei ele agora há pouco. E eu não tenho o costume de secar com secador, a não ser quando eu estou muito atrasada e eu preciso fazer chapinha e ele não secou rapidinho ainda. Normalmente ele seca bem rápido. Mas aí eu vou lá e o secador mais não é uma prioridade, não é algo que eu gosto de estar usando. Eu gosto sempre de deixar ele secar ao natural porque eu acho que os cachinhos ficam mais bonitos. Meu cabelo ele é oleoso, então eu preciso lavar ele um dia sim, um dia não. E quando eu não lavo, misericórdia. Dá pra fritar um ovo com óleo que fica pingando dessa cabeça aqui, gente. Sério, meu cabelo ele é extremamente muito oleoso. Normalmente eu uso um shampoo pra todos os tipos de cabelo. É o intercalo entre os shampoos da Malina, é da Salon Line, da Pantene também. Então eu tô usando esse daqui da Salon Line, que é maravilhoso. Eu não vejo a hora de trazer a resenha aqui pra vocês, porque eu tô gostando bastante desse kit. Ele é zero defeitos. De 10 em 10 dias eu uso algum tipo de máscara capilar. Aí eu divido entre hidratação, nutrição e restauração. Essa aqui é uma máscara que eu gosto muito de usar. Ela é de iogurte com chantilly e eu uso na parte de nutrição. Ela é da Floractive e tem um cheirinho maravilhoso. Eu gosto bastante dessa marca, ela tem uma linha assim, uma pegada mais natureba. Então eu gosto bastante dela e gosto muito de usar na parte de nutrição. E aí não tem muito mistério também. Eu passo do comprimento do cabelo até as pontas, deixo de ir uns 5, 3 minutinhos, enxagou e passo um condicionador. Como eu tenho usado bastante chapinha, a minha Malina maravilhosa, chapinha que não sai com água, que em breve eu tenho uma resenha dela aqui no canal. E pra não danificar tanto assim o meu cabelo, uma vez por mês pelo menos eu uso uma linha de reconstrução perfeita, maravilhosa, zero defeitos, da Eumi. Eu amo essa marca, eu amo a campanha que eles fazem também, ó. Ninguém entende melhor o meu cabelo do que eu e é muito isso. Gosto demais dessa marca, espero que um dia eles me notem. E aqui tá o shampoo e o condicionador. Além do shampoo e do condicionador, tem a máscara capilar e também um óleozinho que eu uso logo depois de lavar o cabelo, que eu passo nas pontas. E outras duas coisas que fazem parte da minha rotina de cuidados com o meu cabelo, é que eu nunca jamais faço escova nele, é sempre somente o pente com ele molhado e é só quando eu lavo o cabelo mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos cremes de pentear que eu tenho usado. Eu amo creme de pentear, é uma das minhas partes favoritas na rotina de cuidado. Tem esse Tô de Cacho da Salon Line, que tem um cheirinho delicioso. O meu favorito, que é o meu lisinho Kids da Salon Line, eu não troco isso daqui por nada nesse mundo, eu simplesmente amo esse creme de pentear de paixão mesmo. Uso também o finalizador da Dalsam Cresce Com Força, que eu já postei a resenha aqui no canal pra vocês. E uso também o Yemasterol, esse creme famosíssimo de babosa e de pantenol. É basicamente essa a rotina de cuidados que eu tenho, mas agora eu vou mostrar alguns produtos mais específicos que eu uso no meu cabelo. Tem um shampoo a seco da Rica, pra aqueles dias que eu não estou nem um pouco a fim de lavar o cabelo, e como eu tenho ele bem oleoso, eu preciso de algo pra disfarçar. Esse é o óleo que eu falei da Eumi, que eu amo ele. Tem um gloss de arganha açaí cheirosíssimo da Malina, que eu uso bastante depois que eu passo a chapinha, deixa um brilho perfeito no cabelo. Uso também a água termal da Dalsam. Como no verão eu vou bastante pra praia e piscina, eu gosto de passar no meu cabelo assim que eu enxago o cloro dele, pra que ele não fique tão danificado. Um céreo hidratante de pontas e um booster para crescimento, que eu já falei deles aqui. E esse spray da Capsulin é um dos que eu mais uso, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, porque o meu cabelo tá necessitando. Eu espirro um pouquinho na mão, misturo assim, e vou passando. Pra quando ele tá muito armado, igual ele tá nesse momento. Porque vocês podem ver que eu saí do banho e ele ficou assim mais volumoso. Então eu venho e passo. O cheiro desse produto aqui, ó, é simplesmente maravilhoso. Eu amo, amo. Amo produto de cabelo cheiroso, gosto quando o meu cabelo fica bem cheiroso. E é isso, a minha rotina de cuidados. E depois eu tenho alguns produtinhos da Joy, que eu ganhei na Beauty Fair, que eu já mostrei pra vocês. Um bálsamo de tratamento pro cabelo. Esse daqui é um fluido sem enxágue. E tem também um hidratante intensivo pro cabelo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gost... Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar um pouquinho da minha rotina de cuidados. Se você ficou com alguma dúvida específica, comenta aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.